Ó, conexão, MC menor, MR, DJ RD, e aí molecote Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso Não viva na ilusão, não caia na contramão do mundo Daquele jeitão Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso Toma juízo Vai acabar morrendo com essa merda, para logo que esse vício Toma juízo Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso Toma juízo Vai acabar morrendo com essa merda, para logo que esse vício Toma juízo Ele tinha disposição, adorava adrenalina E o que mais brilhava nele era o bom coração Tava disposto a mudar de vida Teve uma fase sofrida nas antigas Por não dar atenção Às vezes foram falta de conselhos, mas eu mesmo te aconselho Ir em frente, diga seu coração Mas reveja bem suas amizades, muitos querem sua maldade Não é o mesmo ao te estender a mão E agora que você tá na pior dependente de um simples pó Viver de brisa, só vai trazer tormento Faço o que você achar melhor, mas não é digno de dó Porque você sabe o que está fazendo Me perdoa mãe por não te escutar Todos os motivos pra eu poder expressar Que eu tô vivendo esse momento Mas em pouco em pouco nessa tese vou morrendo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Agora é menor Vai acabar morrendo com essa merda Para logo que esse vício Toma juízo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo com essa merda Para logo que esse vício Para menor É um moleque tão da hora Então é uma menina Pra que esse vício E aí Quem tem quebrar Vem